E aí minha gente, tudo bem com vocês? Hoje é dia de lançamento aqui no canal e eu trouxe a gelatina líquida da Hey You Cachos que contém 240 gramas, ela é 100% liberada para quem faz o No e Low Pool e também 100% vegana. Já adianto que isso aqui é um day after e é day after pós-academia. Então, antes de falar certinho sobre este cabelo aqui, te peço duas coisinhas. A primeira, já sabem, é aquele joinha, a maior parte, infelizmente, se esquece e vocês não tem noção do quanto que o joinha para a gente é importante para que este vídeo vá para mais pessoas. Então, deixe para mim aquele joinha. E a segunda é a sua inscrição. Também tem muitas pessoas que me seguem aqui, acompanham o vídeo, mas não são inscritas. Então, tem um botãozinho aqui embaixo, inscreva-se, é rapidinho e você vai acompanhar as novidades do canal. E agora vamos para a aplicação dessa belezinha aqui. Vamos lá para a aplicação da gelatina. Aqui está a bonitinha. E o seguinte, eu estou aplicando a gelatina com o creme para pentear da mesma marca. Tirei aqui o pump, porque o meu creme está acabando e colocar assim é mais fácil do que, de repente, tentar apertar aqui e o negócio não sair. Vou começar aplicando essa quantidade aqui nessa mecha. Vou espalhar bem e também vou umedecer um pouquinho para poder ficar melhor a aplicação. Está um pouco seca essa mechinha aqui. Então, vou pegar aqui meu buifador com água. Apenas aqui tem água filtrada. Vou molhar bem aqui toda a mechinha. Beleza. Aí agora, já venho com uma escovinha, já faço aqui o alinhamento da mecha. E com isso aqui, eu já espalho bem o creme por toda a mecha. Você pode fazer uma misturinha, se você quiser, ou então você pode aplicar a gelatina pura por cima da mecha, como eu vou fazer agora. Ok? Eu prefiro aplicar assim, porque assim eu me regulo mais em relação à quantidade de produto. Vamos aqui conhecer como que ela é. Ela é assim, bem emoliente, escorre facilmente. Aqui, tem uma certa liguinha, mas nem é tão grande assim. E quando você aplica na mecha, vou pegar aqui bem da raizinha e descer para meio e pontas. Não espuma nada assim como o creme. Se espumar alguma coisinha, é porque você está com o cabelo muito molhado, manipulação, coisinha assim. Vocês podem ver que se fosse para algum gruminho, alguma coisinha, já teria parecido. Não acontece nada. Aqui, então, é só passar a escova e fazer o alinhamento da mecha para poder fazer a fitagem. Olha só aqui. Está dando bem assim, para focar bem justamente na mecha. Vou refazer aqui, que eu acho que ficou meio grossa essa mechinha aqui. Eu vou dividir aqui ao meio, assim e assim. Fica melhor. Olha só. É isso aqui. Vamos seguir aqui o restante? Essa partezinha aqui é a partezinha que é um pouco mais complicadinha. Hoje, eu acho que nem tanto. Melhorou bastante essa mechinha aqui. Vamos colocar mais um pouquinho de gelatina. Vim aqui e aplicar bem no comecinho. A fragrância é a mesma do creme, mas não é assim tão presente tanto o quanto o creme. O creme tem um cheiro um pouquinho mais presente, um pouquinho mais forte. Achei a gelatina um pouco mais suave nesse aspecto, mas o cheirinho é o mesmo. Última mechinha. Vou pegar aqui mais uma quantidade de gelatina. A aplicação dela é muito boa, gente. É aquela aplicação que desliza muito facilmente pela mecha. Ó. A partezinha que é um pouco mais delicada, lembra de fazer aqui, ó, uma boa massagem e descer por todo o comprimento. Essa partezinha aqui em especial, eu vou até virar de costas pra vocês. Eu tenho me atentado mais a fazer assim, pro cabelo não ficar com uma repartição aqui no meio. Porque, como a gente faz dessa forma, acaba ficando uma repartição aqui, né? Então, eu tenho jogado aqui pra trás e puxado o contrário. Pera aí. Fui mostrar, não deu muito certo, ó. Assim, ó. Puxado pra cá, assim, ó. Que aí, eu consigo fazer com que não fique uma linha aqui atrás no meio. Aí, aqui, vem assim e pronto. Ó. Eu acho que ficou longe a minha voz, né? Porque o microfone foi indo pra lá, né? Esse aqui é o cabelo, então, com a gelatina e com o creme para pentear. Uma aplicação muito boa, muito fácil. Deixa eu acabar aqui, porque eu estou com uma pressinha bem considerável. De volta com o cabelo seco e eu sequei ele com o secador. Isso porque é o seguinte. Eu estou indo agora a um coquetel de um desabalho. Então, eu tinha que secar agora por conta do horário. Gostaria muito de estar secando naturalmente, mas não tem como. Então, é até bacana pra você poder ver o meu cabelo 100% seco com o secador. Não vou dar muito volume agora, porque enquanto eu estiver dirigindo, eu vou mexer nele. Eu prefiro que ele ganhe volume aos poucos. Mas, você sabe que eu não sou do volumão, né? Sempre prefiro também apertar o meu cabelo com a touca de cetim, porque fica melhor. Eu consigo controlar mais o frizz e também a questão do brilho. Quando eu aplico óleo, aliás, as poucas vezes que eu apliquei óleo no meu cabelo pra poder fazer isso aqui, eu, particularmente, não gostei. Então, pra mim, é bem melhor fazer assim, ó. Com touca de cetim. Aí, depois que eu faço essa primeira parte, aí eu venho com as mãos. Tô sentindo que tá um pouquinho úmido aqui. Não vou poder dar muito volume mesmo, não. Porque aqui, ó, o nó aqui tá bem úmido. Aqui tá mais sequinho. Deixa eu ver. É, a raiz tá bem sequinha. Aqui que eu concentrei pouco. Beleza. Deixa eu apertar somente aqui, então. Ele ficou pouco durinho. Assim, é um durinho que foi bem tranquilo. Não sei dizer pra vocês se, por um acaso, ele secasse naturalmente, se ficaria mais durinho. Quando eu seco o secador, geralmente eu percebo que esse durinho, ele some rapidamente. Ó. Essa parte aqui também tem sabendo que vai pra lá, pra cá. Deixa eu ver aqui. É, vai ficar assim depois de tomar o lugar dele. Gente, eu tô achando ele tão lindo. Nossa, eu acho que essa gelatina potencializou muito o efeito do creme. Mas é claro que nós queremos ver o day after. Curtiu a minha make? Deixa eu sair, gente. Porque o trânsito, agora, é daquele jeito. Então, até o day after. Chegando aqui na academia, só rapidamente mostrando pra vocês como está o cabelo. E eu preciso correr porque eu estou bem em cima do horário. Então, cabelo antes de malhar. Cheguei em casa do treino e vamos ver agora esse cabelo. Eu sempre dou duas voltinhas aqui com a minha xuxinha, pra poder ficar bem firme. Hoje teve corrida, no caso, tanto no começo quanto no fim do treino. Pra quem não sabe, eu faço cross. Deixamento com salto, pulo de caixa. Ai, nossa. Enfim. Nem coloquei microfone aqui, não. Porque eu já queria mostrar o cabelo logo aqui pra vocês. Gente, eu estou tentando buscar aqui pela minha memória das vezes que eu mostrei pra vocês o cabelo logo após o treino. Eu acho que essa aqui é a vez, assim, mais intacta do meu cabelo. Tá muito mais, assim, bonito agora do que quando eu mostrei no começo pra vocês rapidamente no carro. Tá muito lindo esse cabelo. Olha só. Vamos ver aqui ele. Gente, que coisa linda. Caramba. Mas é claro que isso aqui é apenas o pós-treino, né? Vamos voltar agora pra Cássia bonitinha, maquiada, porque assim é mais interessante. Aprovadíssimo pós-treino. Voltando aqui para este Day After mais apresentável. Vamos primeiro falar sobre promessas. O que essa gelatina promete? Primeiro, é uma fixação moderada. E de fato, sim, eu sinto que ela cumpre isso bem. Não fica nem muito duro e nem sem aquela fixação, de fato, que você espera de um produto assim. E foi muito fácil de apertar, bem tranquilo, como vocês bem viram no vídeo. Então, eu gostei bastante disso. Hoje, tá muito gostoso, bem soltinho o cabelo. Falsa caspa? Não tem, gente. É uma promessa aqui. E de fato, não senti nada nem ontem e muito menos hoje, como vocês podem ver aqui. Bem tranquilo em relação a isso. Também em relação ao ressecamento? Não resseca. Também aqui é uma promessa. E de fato, não sinto nenhum toque. Gente, pelo amor de Deus, que cabelo ressecado ninguém merece. Ainda mais o meu, que é um deserto, se ressecar eu fico até louca. Então, não tem nem um toque. Olhando aqui atrás, em relação à composição, o que vocês irão encontrar? Primeiro vem a glicerina. Depois vem o pantenol. Aí vem o extrato de babosa. Também contém colágeno hidrolisado. Ácido lático. Proteína do trigo. E niacinamida. Eu curti bastante a composição. Achei bem interessante ter niacinamida. É um componente muito interessante em relação a uma gelatina. E pra mim, eu acho que isso trouxe de fato um diferencial. Sobre o cabelo em si, eu gostei bastante disso aqui. Ainda mais pensando que é um pós-academia com aquele treino daqueles. Que é assim, é barra pesada. Olhem só aqui, de pertinho, a definição. Aqui bem quietinha pra vocês. Olhem aqui o cabelo de lado, como que ele está. Em relação ao comprimento também, não acho que encolheu muito. Fica um pouquinho mais distante. De costas. E se você não deixou aquele joinha ainda. Aproveita e embala agora, clica no joinha. A maior parte das pessoas não mostram o cabelo assim, num todo. Como eu mostro. Percebam bem a definição e o quanto que ele está. Totalmente soltinho. Eu senti de fato que ela potencializou o creme para pentear. E no caso, ainda mais pensando sobre o treino que eu fiz hoje. Porque, gente, vocês não tem noção de como foi o treino de hoje. Vocês não tem ideia. Então, segurou bastante. Eu não sei dizer com relação ao preço, gente. Se tiver no site, vou deixar aqui embaixo o preço dela. E também aqui embaixo o link pra compra, coisas assim. Certo? Gostei muito mesmo dela. Sinceramente, me surpreendeu bastante. E eu até, inclusive, eu coloquei a gelatina em prova de fogo. Porque ontem, quando eu utilizei, logo depois eu tinha que sair de casa. Porque eu tinha um evento. Um coquetel pra ir. Então, tipo assim. Eu já usei. Já esperando, né? Que seria um ótimo resultado. De fato, assim. Ficou lindo meu cabelo ontem. Ele está lindo hoje. E eu quero saber aqui embaixo a opinião de vocês. Há uma coisinha aqui. Olhem só aqui a parte da frente, gente. Está totalmente certinha. Linda. Segurou muito isso aqui. Eu estou, de fato, bem satisfeita. Mas, de fato, também eu quero saber uma coisinha aqui. A opinião de vocês. Porque eu fico por aqui. Esse vídeo de hoje. Um beijão. Com Deus. Tchauzinho. Até o próximo vídeo.